Bloco do Assédio Ronaldo de Cocais, eu sou Amaral Júnior em cima do lance da notícia Estamos aqui com o Sargento Solimar, ele faz parte aí do grupo aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó A equipe da Força Tática foi acionada porque lá no bairro São Francisco teve uma confusão no bar Sargento Solimar Foi, aí nós colhemos informações através de uma testemunha que se encontrava no HGM já A vítima também já se encontrava no HGM, quando nós tínhamos conhecimento aqui Jocamos para lá, que por lá teve uma via de fato, entra entre um conhecido como Dunga Filho da dona do bar e esse rapaz, que é Franilson E lá eles vieram a via de fato e esse rapaz que fizeram o disparo, segundo o comentário lá de testemunha Teve disparo de arma de fogo? Teve, segundo o comentário teve disparo lá, eles tomaram a arma dele, mas ele estava com a arma branca E aí efetou várias facadas nele, cortes nesse rapaz, foi nisso que ele está no hospital, foi levado para o hospital Os procedimentos agora da polícia militar foram feitos, encaminhados agora, Sargento Nós fizemos um bioinformativo, fizemos o relato que aconteceu, pelas informações e testemunhas E apresentamos a delegacia, aí agora faz parte da polícia judiciária Onde aconteceu esse fato? Foi na rua São João, ali no bairro São Francisco, no bar chamado Barra da Dona Antônia Força Tática sempre presente, fazendo o seu trabalho, quem estava no comando aqui, era o Sargento Sargento Bairi Barbosa E na Força Tática, quem estava lá fazendo o trabalho, senhor? Estava eu, o Sargento Salimar, o cabo Romulo e o soldado Alencar Amaral Júnior, em cima do blog, em cima do Lançar Notícias, do blog do Assédio Anácio Cocás A informação não para, está aqui já a viatura, para vocês verem a viatura aqui da Força Tática